Eu queria fazer uma pergunta exatamente do que a gente estava falando, né? O senhor estava falando da questão do revisionismo histórico, que foi dito que a prisão do Lula foi a maior aberração jurídica de todos os tempos. A sua opinião sobre isso? Porque se ele é uma aberração, foi errada a prisão dele, as pessoas que o prenderam vão ser culpadas de alguma coisa. E também a questão do seu mandato. O senhor teme a questão do seu mandato e o que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Veja, o primeiro ponto ali, como eu disse, não tem crime de hermenêutica. Então, rever uma decisão do juiz, mas é querer puni-lo porque proferiu essa decisão. Mas vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Lula só foi preso após a confirmação da condenação pelo tribunal em Porto Alegre. E foi o tribunal em Porto Alegre que ordenou a prisão. Eu cumpri. E o tribunal só ordenou porque o STJ e o STF previamente haviam denegado a Bias Corpus ao Lula. Então, houve uma construção coletiva dessa decisão. E eu não qualifico ela como um erro histórico. O que houve foi a anulação da condenação depois, por motivos formais. Há uma suspeição que alegam de mim que, sinceramente, com todo o respeito aos tribunais e agentes, respeito às instituições, não existiu. E, dois, a questão da mudança de foro de Curitiba para Brasília, que foi uma alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não há um julgamento no sentido da Lula inocente. Nunca ouvi isso do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, teve ministros que disseram expressamente que o tribunal não declarou Lula inocente. Então, não vejo essa aberração histórica. Claro que hoje é um cenário diferente. E eu também tenho dito o seguinte, eu fui ao Senado para olhar para o futuro, não para ficar olhando para o passado. Então, eu não vou lá no Senado, na tribuna, e fico falando de Cidia Tibaia, de Triplex, de corrupção na Petrobras, porque acho que não é o meu papel. Eu quero construir para o futuro, dentro das brechas ali que são possíveis. E acho que o governo federal faria bem, o governo Lula faria bem, se olhasse também para frente e não querer fazer esse revisionismo histórico. porque esse tipo de coisa ricocheteia. E esse revisionismo, senador, a gente estava falando da questão, o senhor estava falando da questão da perseguição. Existe uma perseguição? E o que fazer para tentar revidar esse tipo de perseguição e não haver mais a perseguição de discordância política? É isso que eu falei, a gente tem que repor a verdade quando ela é atacada. Mas, principalmente, a gente tem que olhar o futuro. Então, olha, aconteceu, foi assim, não adianta a gente ficar discutindo aí triplex, vamos discutir os projetos lá, o banco DNA de criminosos ampliar, com fisco de bens de traficante, vamos voltar a falar de combate à corrupção. Como é que a gente pode ser uma democracia madura se a gente não tem combate à corrupção, seja para prevenir ou seja para punir quem eventualmente foi pego. E a corrupção no Brasil continua. Moro, Moro, você sabe que a corrupção é a paz do Brasil. A gente vê isso claramente. Verdade. Exato. Se o dinheiro estiver nos corredores certos, estiver circulando de uma maneira perfeita, é o melhor país, é o país do amor. É. Coraçãozinho. O amor venceu. Você sabe disso. Até que a coisa é história. Exato.